Opa, muito boa tarde pra você que nos acompanha, seja muito bem-vindo aqui nos Donos da Bola. Nós chegamos ao Vivaço, trazendo as melhores notícias, as notícias mais quentes do esporte da nossa região, pra você que nos acompanha. A gente vai falar bastante de basquete, vamos falar de futsal, de futebol feminino, que as meninas da Águia jogam hoje contra as sereias da vila. Vamos receber aqui no estúdio, ao vivo, o central Otávio, que faz parte da seleção brasileira e também do tal Batevoli, pra agora as quartas de final do Campeonato Paulista. Ele vai estar aqui com a gente e a sua participação. E pra comentar tudo isso, eu tenho meu parceiro aqui, Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Boa tarde pra você, pros amigos da TV Bande Vale. Quero mandar um abraço aqui pro Rafael Porcel, lá de Tremembé, pra mamãe dele, eleita lá no Conselho Tutelar do último domingo. Pessoal que nos acompanha também em Tremembé com uma grande audiência. E hoje, uma noite quente no basquete joseense, com ginásio lotado e uma necessidade de vitória, né? Não dá pra vacilar hoje e deixar pra um quarto jogo. Tá certo. Lembrando que a gente sempre espera a sua participação ao vivo do nosso programa. Você pode mandar a sua pergunta pro central Otávio, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente no nosso estúdio. E também dá a sua opinião sobre vôlei, sobre o basquete. Fique à vontade. Facebook.com barra os donos da Bola Vale. Então a gente começa falando do caldeirão do ginásio Lineu de Moura, que vai ferver hoje. O São José recebe o Rio Claro na terceira partida das quartas, aliás, das semifinais do Campeonato Paulista. É a série melhor de cinco que está em 2x0 pro São José. E se vencer, ele garante a vaga na grande decisão, na final do Campeonato Paulista. Mas a ordem da equipe é manter o foco no adversário e espantar aquele já ganhou que tomou conta da torcida. Veja aí. Pelos portões do Lineu de Moura, Pombo tem entrada liberada? Pode chegando. Torcedores espiando treino? Também pode. Mas o favoritismo, meu amigo, esse tem sido barrado. O Rio Claro ficou em primeiro na outra chave, né? Mostra que a equipe deles é uma grande equipe. Então a gente está bem preparado, todo mundo consciente de que nada vai ser fácil. Mas a gente conseguir tirar essa vitória, a gente consegue aí um laço pra gente descansar e preparar pra final. Com dois títulos paulistas no currículo, com a camisa de Franca, pela experiência, o Cauê disse que não dá pra equipe entrar na onda da turma do Já Ganhou. Isso a gente deixa pelas pessoas que torcem pela gente, que nos ajudam. Eu acho que é importante eles terem esse entusiasmo também. Mas pra nós aqui tá 0x0. Assim como a gente chegou lá, tivemos condição de fazer dois bons jogos e ganhar lá dentro, eles também têm um bom time, eles têm capacidade de vir aqui e fazer dois bons jogos também. O São José e o Rio Claro disputam no playoff uma vaga na final do Paulista. Duelo importantíssimo. Depois de dois jogos fora de casa, hoje os joseenses reencontram a torcida no Lineu de Moura. E o Caldeirão promete pegar fogo. No playoff são cinco jogos. Dois já passaram, pra alívio dos joseenses. A equipe aqui da região derrotou o Rio Claro nas duas primeiras partidas. Um dos favoritos no Campeonato Paulista. E nesta quarta-feira, a equipe joseense tem a chance de garantir de vez o seu lugar na final do Campeonato Paulista. Um feito que não acontece desde 2012. Se Deus quiser, a torcida vai lotar aí o Lineu, né? Acho que com o apoio da nossa torcida, é um sexto jogador, sempre foi, sempre apoiou demais a gente. Então esperamos que amanhã tenha lotado o Lineu pra gente fazer mais uma grande partida e sair com a vitória rumo à final. Se o São José perder hoje à noite, volta a enfrentar o Rio Claro em casa na quinta-feira, no quarto jogo do playoff. Um desgaste tanto pra essa rapaziada. Ser humano jogar menos de 48 horas pra outro jogo é um desgaste que todos os jogadores têm, independente da idade. Então acho que pras duas equipes é prejudicial, mas é a forma do campeonato. Nós temos que saber que, nós já sabíamos que era assim, então nós temos que jogar e esquecer um pouco o cansaço e tentar a vitória. Mas aqui a palavra de ordem é confiança. Se alguém chegasse em mim no começo da temporada e me dissesse que eu tenho um jogo em casa pra ir pra final do Paulista ou fora de casa, eu escolheria aqui dentro, com certeza. É, jogar em casa é sempre muito melhor com o apoio da torcida. A galera dos torcedores, atenção, as bilheterias do ginásio estarão abertas a partir das 3 da tarde até 8h45 com a promoção Outubro Rosa. Porque o preço do bilhete custa R$10 a inteira ou R$5 a meia entrada pra quem for estudante. Mas se você for com a camisa do time, da torcida organizada, a camiseta toda branca ou rosa, por causa do Outubro Rosa em apoio ao câncer de mama aí, né? Opa, eu tô de branco, eu pago meio ingresso. Não tinha, Antônio Carmo, eu já tenho que trocar. Aí você paga só R$5 no preço do ingresso lá no ginásio Lineu de Moura, Antônio Carmo. Olha, fala de camisa, o pessoal pede demais. Zé Geraldo, o pessoal da Secretaria do Basquete da OS, o pessoal pergunta onde é que compra a camiseta de basquete. Não tem pra vender, gente. Dá o proveito, é dinheiro em caixa. É botar a torcida, o pessoal quer comprar a camisa. Vai lá no ginásio pra vender mesmo, né, Carmo? Vamos dar um jeito aí de vender a camisa. Falar duas coisas interessantes comentadas aí pelo ótimo Otávio Baldinho na matéria dele abordando o jogo. O já ganhou, fica com a torcida. Porque eu conversei com um monte de gente. É importantíssimo isso, né, Carmo? Não, pra todo mundo já tá 3x0. O jogo de hoje é só pra ver quanto vai ser. Não tem jogo hoje pra torcida. Não, o torcedor tá tão animado. É como se já tivesse vencido, né? É como se já tivesse vencido. Só que o técnico, o Cris Amédio, os jogadores sabem que tá longe disso, né? Entre o favoritismo que o time passou a ter pro jogo e a vitória, tem que passar por 40 minutos, 4 períodos, e tentar manter esse favoritismo. E agora a pressão é só pro São José, Carmo. Tá na mão dele, né? O Rio Claro vem no desespero, sabe que o campeonato acaba hoje se ele perder. Vai jogar tudo que não jogou nos dois primeiros jogos lá em Rio Claro, vai ser complicado. Agora, o São José reverteu, ou inverteu essa situação, tirou o favoritismo inicial, que era do Rio Claro, como nos disse ontem o Matheus Dalla aqui, de um time que fez a melhor campanha na primeira fase, entre os 12 times, num grupo fortíssimo, deixando Franca, Bauru, Limeira, tudo pra trás. E o São José conseguiu, um fato extraordinário, ganhar os dois primeiros jogos na casa do Rio Claro. Então, hoje, o favoritismo mudou de lado. Ele veio pro São José. Então, o São José hoje tem que saber administrar isso e aquilo que a gente já comentou, Andressa. Não dá pra deixar pra um quarto jogo. É temerário. Se não ganha hoje, se o Rio Claro ganha hoje, o time do Dedé vai crescer muito. Vai ganhar moral dentro da cidade de Moura. Vai ganhar moral dentro da cidade de Moura. Vamos ganhar amanhã de novo. E aí, amanhã já se torna um jogo muito mais perigoso. Então, vejo, lógico que tá tudo em aberto ainda. São José hoje é o favorito por ter feito duas partidas espetaculares em Rio Claro, ter vencido dois jogos dificílimos e tal. Hoje vai contar com o apoio da torcida, como disse o Cauê. Pô, muito melhor jogar em casa, né? E a torcida hoje deve lotar o ginásio, coisa que não aconteceu ainda nesse campeonato. Talvez pela cobrança de ingresso, pelo descrédito do novo time. Às vezes tem que levar aquilo de alimento não perecido, a pessoa sai do trabalho, não tem como levar. Então, hoje não tem desculpa, cinco reais o ingresso, tem que prestigiar, tem que pagar e tem que ajudar esse time aí que, olha, superou todas as expectativas. Mesmo que não vá para a final, André, aconteça uma hecatumbe, como gosta de dizer meu amigo Roberto Costa, coisa que eu não acredito, acho que vai passar. Merece todo o apoio, todo o prestígio, porque já fez um trabalho sensacional. Mas do jeito que a coisa tá, não dá para perder a oportunidade de carimbar a ida para a final hoje. É, aqui o Cartonagem Jacareí, o Gil de Souza, Nando Meirelles falando que o São José não pode entrar com um salto alto hoje. Nilson Miranda Júnior tá perguntando, será que vai ser contra o Mogi mesmo, Antônio Carmo, essa final? Tá vendo aí? Ele já, acho que o Zé já tá lá. Todo mundo já pensando na final, né? O Mogi perdeu do Paulistano no primeiro jogo ontem, hein? O Mogi, 6-3, 6-2, jogo de juvenil, 6-3, 6-2, mas tá na briga ainda. Para o São José pegar o Mogi ou o Paulistano, ele tem que eliminar o Rio Claro primeiro, né? Tem que vencer primeiro. E eu confio, hein? Eu confio. Daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o Central Otávio do Taubaté Vôlei, que vai falar dessa expectativa para as quartas de final do Campeonato Paulista, de Seleção Brasileira e tudo mais. A gente volta já.